Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alguns dos principais alimentos da mesa dos paraenses sofreram aumento de preço. Instituto Evandro Chagas firma parceria com o Instituto de Pesquisa nos Estados Unidos para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará precisa de doações. E o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Os principais alimentos mais consumidos na mesa dos brasileiros tiveram aumentos significativos de preço. A alta de 1,27% foi a maior registrada nos últimos 13 anos. Nossa equipe de reportagem foi a um supermercado da capital paraense para saber a opinião dos consumidores sobre o assunto. A alta de quase 1,5% deriva da quantidade de chuva registrada nos últimos meses, que acabou afetando as lavouras e, consequentemente, o bolso dos consumidores. Em relação ao preço do arroz e do feijão, alimentos básicos na mesa do brasileiro, a população já sente a diferença. A gente compra no meio, no outro mês já é outro preço. É por isso que a gente sente. Tem que fazer, tem que comprar de qualquer maneira, né? Porque a gente precisa do alimento, né? Então, nós temos que comprar, né? Mesmo que esteja caro ou barato, nós temos que comprar. Eu estou somente dois anos no Brasil, mas desses dois anos para cá, realmente houve aumento. E eu fico pensando, aqueles que são menos privilegiados vão ter que deixar alguma coisa a mais e comprar menos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, sete em cada dez brasileiros consome feijão cinco vezes por semana. E para que esse alimento não deixe de ser consumido, é preciso mudar o orçamento. Muitas vezes a gente substitui aqueles que são possíveis, né? Nós substituímos. Se não, vai diminuindo a quantidade. Alguns alimentos que podem ser considerados, assim, uns acessórios, né? Então, a gente já deixa de consumir, para consumir principalmente o alimento mais nutritivo, né? Deixa de comprar um doce, deixa de comprar uma, digamos assim, uma goiabada, um doce de leite. E deixa eu te dizer mais, também até produtos da panificadora, salgadinhos. Então, a gente já deixa essas guloseimas de lado e prefere, então, os produtos mais nutritivos do dia a dia da nossa dieta, né? Não foi só o arroz e feijão que tiveram aumento nos preços. Mas, segundo o Diese Pará, os produtos hortes também tiveram reajustes expressivos. A cebola apresentou alta de 48,31%. A cenoura, com 27,93%. E a beterraba, que chegou a 23,51%. Sendo assim, com essa alta constante, diminuir a quantidade é a saída de muitos consumidores. A gente passa a comer menos feijão com arroz. Comer mais arroz, que é mais barato. Compra menos. Você não deixa, mas compra menos. Porque eu acho que é essa que tem sido a dificuldade para todos agora. Vamos torcer que ele fique cada vez melhor e que a gente possa, sabe, arrumar um jeito que possa baixar os preços. Agora vamos falar sobre maus tratos de animais. Os casos aumentaram cerca de 90% na região metropolitana de Belém. As vítimas são cães, gatos e animais utilizados como tração, que acabam sendo abandonados nas ruas quando ficam doentes. A triste realidade atinge principalmente os animais domésticos. Durante o primeiro semestre do ano passado, a Delegacia de Meio Ambiente instaurou 15 procedimentos contra maus tratos. Este ano já foram 26 ocorrências. E os números correspondem somente a situações investigadas e encaminhadas à justiça, porque o número de denúncias é bem maior. O que a gente percebe é que, enquanto o animal é novo, ele atrai a atenção dos adultos, principalmente das crianças. O animal é novo, é bonitinho, enfim, é engraçado, de certa forma. Porém, o animal vai envelhecendo, chega na fase adulta, envelhece, começa a apresentar algumas patologias. No momento que o animal necessita de maiores cuidados, médico veterinário, que a gente percebe que esses animais são abandonados em vias públicas. Alguns abandonados dentro dos canais aqui de Belém, abandonados à própria sorte, para morrer. Animais de tração também são vítimas dos maus tratos. Frequentemente são vistos abandonados em vias públicas devido estarem enfermos e idosos. Além dos maus tratos a animais domésticos e de tração, ultimamente a Polícia Civil do Pará tem notado um crescimento das denúncias referente a rinhas de galo. Este ringue, por exemplo, foi apreendido em uma operação na semana passada, em um sítio em Ananendeua. Junto com eles foram recapturados 170 galos que eram colocados para a briga. Quando ocorre denúncia principalmente de maus tratos, a polícia encaminha um médico veterinário para averiguar. Quando se trata de cães e gatos, normalmente essas denúncias têm um foco maior em relação ao barulho que esses animais provocam e relacionado à questão da higiene. Em alguns casos a gente vai e realmente constata os animais com baixo peso corporal, os animais feridos, animais com ectoparasitas. Os animais de tração, na sua maioria das denúncias, na maioria das denúncias que a gente vai até o local, a gente constata maus tratos, porque são animais que normalmente não proporcionam desconforto ou incômodo a ninguém em relação à zoada. Então, quando você tem a denúncia relacionada a maus tratos, você vai até o local e normalmente você constata animal com baixo peso, animal ferido e sendo utilizado como animal de tração. Na região metropolitana de Belém, maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na delegacia especializada. O primeiro lugar fica com poluição sonora. A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão. A lei de crimes contra o meio ambiente prevê, no artigo 32, a pena de detenção de três meses a um ano, para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferimentos contra os animais. E prevê ainda um caso de aumento de pena, se além desse maus tratos o animal vier a óbito. Então, o sujeito que é autuado pela polícia, processado pela justiça, ele pode sim receber uma sentença penal condenatória e ter uma pena para cumprir. O Instituto Evandro Chagas firmou parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para criar uma vacina de combate ao Zika vírus. A pesquisa será feita por cientistas brasileiros e norte-americanos do Instituto Evandro Chagas, localizado no Pará, e da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. A Universidade Texana é centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para pesquisa em vacinas de doenças infecciosas emergentes. Segundo o anúncio do Ministério da Saúde, a meta é deixar a vacina pronta para ser produzida em dois anos. No Brasil, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, o Zika vírus já foi detectado em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. E amanhã acontece uma mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, com a colaboração de cerca de 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica às ruas. Os militares irão distribuir material impresso com orientações para a população sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito. O Aedes aegypti é o vetor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. A meta é visitar 3 milhões de residências. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de sol encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima chega a 24 graus, com a máxima de 33. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de tempo fechado durante todo o final de semana com pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aos 23 graus e a máxima aos 33. E em Jiparaná, na região central do estado de Rondônia, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca durante o final de semana. A temperatura mínima chega a 25 graus, com a máxima de 36. Vamos falar agora de trabalho escravo. Pará ocupa o terceiro lugar no ranking de estados com incidência de exploração desse tipo de mão de obra no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil retomou as atividades da Comissão de Combate ao Trabalho Forçado, a fim de reduzir os números de trabalhadores em condições degradantes. O número é elevado e coloca o estado em terceiro lugar em incidência do trabalho análogo ao escravo. Dados do último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostraram que no primeiro semestre do ano passado, 27% do total de 609 empregadores inscritos na lista suja do trabalho escravo estão em território paraense. O estado, inclusive o município de Belém hoje, não detém uma legislação própria de combate à erradicação do trabalho degradante análogo ao escravo, no qual possa, de forma eficaz, impedir com que empresas continuem ainda imprimindo esse nefasto tipo de trabalho para o seu trabalhador. E nós convidamos, nós provocamos o doutor Abel Loureiro, vereador, que topou a nossa missão de propor, junto à Câmara Municipal, a elaboração de um projeto de lei no qual visa a erradicação do trabalho análogo ao escravo e degradante no município de Belém. A partir do momento da aprovação desse projeto, nós vamos tentar expandir para os 143 municípios do estado. O trabalho degradante análogo ao escravo não é uma realidade presente apenas no meio rural, como antes se caracterizava aqui no estado. Nas cidades são muitas as situações referentes a esse tipo de exploração, e muitas vezes a vítima não se conhece na própria realidade. Existe aí uma questão educacional, que eles não têm o nível acadêmico suficiente para poder reconhecer em si o trabalho degradante. Nós temos a questão financeira, a questão da vulnerabilidade, de fato, impede com que eles consigam se desvencilhar dessa situação, porque, na verdade, eles veem aquilo como meio de vida, como meio de subsistência. Então, eles se propõem a ficar nessa situação porque eles precisam dessa remuneração para subsistir. No último final de semana, uma denúncia fez com que a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, pedisse ao Ministério Público do Trabalho e à Superintendência Regional do Trabalho providências para coibir a violação de direitos dos agentes prisionais que fazem a custódia de presos no Pará. A OAB já oficiou os órgãos responsáveis pela fiscalização, que é o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho, para que, de forma eficaz, a gente possa levantar essa problemática e podermos trabalhar e analisar e tentar equacionar esse problema junto ao governo do estado. A Prefeitura de Belém disponibiliza um número para denúncias sobre terrenos abandonados que possam conter focos de mosquito Aedes aegypti. Após o aumento dos casos de dengue e zika vírus no Pará, as denúncias quadruplicaram. Tamela Almeida tem mais informações. Patrícia, eu disse que endemias é mais uma forma de combater o mosquito Aedes aegypti. E para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado o David Rosário, que é coordenador da Divisão de Controle de Endemias da SESMA. Obrigada, David, por conversar conosco. Para a gente começar, eu queria que você me explicasse como é que funciona o Disque Endemias. Bom, o Disque Endemias é um canal de atendimento das demandas externas, ou seja, que a população pode denunciar suspeitas de foco ou suspeitas de que alguém, um morador do imóvel, esteja com suspeita de zika, dengue ou chikungunya. Agora, depois que aconteceu esses surtos de dengue, de zika e de chikungunya, os números das denúncias aumentaram? Sim, praticamente quadruplicaram. De novembro houve um aumento de 300% no número de notificações para dezembro e em janeiro, esse número de 650 em dezembro, ele passou para 900 notificações. Agora, como é que é caracterizada uma denúncia e quando é que uma pessoa pode fazê-la? Bom, a partir do momento que o morador, ele toma todas as medidas de cuidado, de manejo dentro da sua casa e ele verifica que ainda há infestação, existe a possibilidade de que o vizinho ou algum terreno próximo esteja proliferando ainda o mosquito. Então, quando ele não consegue conter, ou se o agente passou e ainda não teve uma eficácia, é necessário que ele entre em contato e faça essa notificação, essa denúncia. Então, a gente abre, verifica nos terrenos ao lado ou nos imóveis ao lado, se tem alguma situação que está causando essa infestação e a gente toma as medidas de controle. Após o registro da denúncia, quais são os procedimentos que a divisão de controle de endemias toma? Bom, essas denúncias, elas são encaminhadas para as áreas distritais, ou seja, cada distrito de Belém tem uma coordenação. E essa coordenação, ela toma as providências encaminhando as notificações. Lógico que a gente prioriza os casos onde aparecem as suspeitas de zika e de dengue, chikungunya, até porque a gente tem que atuar primeiramente em cima disso. E, posterior, as suspeitas de foco. Agora, David, não só denúncia, mas o morador ali também pode solicitar orientações sobre como proceder, não é isso? Exatamente. Então, esse também é um canal que pode ser tirado dúvida, não tem problema. E o canal é o 3344-2466, é o Disque Endemias. Agora, eu queria que você reforçasse o horário de atendimento para ficar bem claro aí para a população. Bom, o horário é o horário comercial de 8 às 12, de 14 às 18. Não funciona aos sábados, nem aos domingos e feriados, somente dias de semana. Agora, David, é importante que todos façam sua parte para realmente denunciar e acabar com esse mosquito. Exatamente. Nós temos recebido bastante denúncias e isso tem provocado uma demanda muito grande. Então, é essencial que o próprio denunciante filtre exatamente se realmente há necessidade de deslocar um agente até a denúncia que ele está sugerindo, porque na maioria das vezes a gente encontra e se depara com situações que, na verdade, são briga entre vizinhos. E isso aí acaba levando uma perda de tempo, que o agente poderia estar realizando e controlando outras áreas mais críticas. No distrito de Mosqueiro, o telefone de contato é 0800-091-3344. No distrito de Oteiro, o telefone é 0800-091-2859. No distrito de Coraci, o telefone é 3227-3355. No distrito do Bengui, o número para denúncias é 3297-3275. No distrito do Entroncamento, o telefone é 0800-091-6371. No distrito do Guamar, o telefone é 0800-095-1691. No distrito de Belém, o telefone é 3344-2464. E no distrito da Sacramento, o telefone é 3344-0271. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. Com energia muito cara, é importante encontrar alternativas para economizar na hora de pagar a conta. Nesta reportagem, você vai acompanhar orientações para evitar o desperdício de energia elétrica dentro de casa. O desperdício de energia elétrica é um dos motivos que fazem elevar o preço da tarifa no fim do mês. Esse desperdício ocorre por conta da fuga de corrente elétrica. A fuga de corrente ocorre quando há um problema na isolação ou nas conexões das fiações elétricas. Assim como há um vazamento de água, pode acontecer também um vazamento de corrente, que o consumidor irá pagar por algo que realmente não consumiu. Alguns paraenses não fazem a revisão da fiação e utilizam outros meios para evitar esse desperdício. Você costuma fazer a revisão da fiação elétrica da sua casa? Não. Não. O que o senhor faz então para evitar o desperdício de energia? Eu desligo os aparelhos. O que eu faço? Eu posso só pagar, né? Fazer o quê? Outros se preocupam quando o assunto é energia elétrica. Tem que evitar ter eletrodomésticos com problema, tem que evitar luz acesa indevidamente, quando usou desligou, essas coisas assim. O que eu costumo fazer é chamar profissionais da área. Eu sempre faço essa revisão em casa, pelo menos uma vez ao ano. Mas de acordo com o executivo da concessionária de energia, os eletrodomésticos não são caracterizados como fuga de corrente elétrica. Não, não contribui para a fuga, mas ela pode contribuir para o aumento da tarifa, porque ele pode desligar e não consumir. Mas ele não contribui para a fuga em si. Na verdade ele está consumindo, ele está registrando no medidor, mas não é uma fuga necessariamente. Para saber se há alguma fuga, o morador deve fazer algumas observações dentro de casa. Primeiro a gente tem que observar as instalações. Geralmente as instalações precárias. A instalação mal feita do aterramento, ela também pode ocasionar esse problema de fuga de corrente. Como é que a gente pode detectar? Eu acho que existe um teste relativamente bem simples de o consumidor fazer, que é o seguinte. Desliga todos os equipamentos da sua residência, tira tudo da tomada. A televisão tira da tomada para apagar o ledzinho. Então, aí você vai verificar no medidor se ele parou de rodar. No caso do medidor eletromecânico, no caso do medidor digital, verificar se o led deixou de pulsar. Se continuar pulsando, é porque há uma fuga de corrente. E aí pode ser problema tanto do medidor como das instalações. Como é que a gente faz para saber? Desligando o disjuntor. Se cessar, se o disco não girar mais ou o medidor não pulsar mais, for digital, é porque o problema é das instalações internas do cliente. A fuga da corrente elétrica pode encarecer a conta de energia em até 50%. O vazamento também pode gerar danos nos eletrodomésticos, provocar choques e até incêndios. Para evitar acidentes, é importante sempre manter a revisão da fiação elétrica em dia. A gente recomenda, de 5 em 5 anos, fazer essa troca. Mas vai depender também muito do material que o cliente utilizou. Se for um material de boa qualidade, ele pode durar até mais. Se for um material de baixa qualidade, vai durar menos e ele vai ter que refazer bem antes essa manutenção. E você vai ver ainda na edição de hoje, Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia do Pará precisa de doações. E o bate-papo musical com a cantora Sônia Nascimento. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia. Nos últimos meses, o Banco de Leite da Santa Casa tem apresentado baixas no estoque. O projeto Bombeiros da Vida, que ajuda no trabalho de captação das doações de leite, também teve uma diminuição no número de doadoras cadastradas. Aqui na Santa Casa, o Banco de Leite atende por mês uma média de 200 bebês. Essas crianças necessitam de vários atendimentos por dia, mas o estoque do banco só consegue suprir atualmente cerca de 30% desse público. Bem, hoje o nosso estoque está bem baixo, por conta desse feriado. Então, além do feriado, sempre as datas festivas, nosso estoque diminui bastante. Então, hoje a gente está conseguindo atender só em torno de 30%, 35% dos bebês internados com leite humano. Ao nascer, as crianças têm necessidade do leite materno por toda a proteção que ele possui. Para garantir a saúde dos pequenos, a Santa Casa estabelece prioridades. Nosso principal cliente é aquele prematuro que não suga, aquele bebezinho bem pequeno. A gente tem que beber assim de 500 gramas, né, para cima. Então, abaixo de 1,5 kg também é a nossa prioridade. Aquele bebê que tem alguma alergia à proteína de vaca, aquele bebê que tem um sistema imunológico comprometido, ele é o nosso principal cliente para ser atendido com leite humano. Porém, todos os bebês na fase inicial, aquele bebê que é interno, ele está clinicamente instável. Então, a gente não expõe, procura não expor esse bebê a uma fórmula, né, uma fórmula artificial. Então, todos os bebês, eles recebem leite humano por um período, mas que fica como prioridade para manter com leite humano são os bebês prematuros. É possível melhorar essa situação através da solidariedade. Por isso, a Santa Casa convoca. Toda aquela mãe que tem um excedente de leite, então a mãe que tem que doar é aquela que tem a sobra de leite, que ela amamenta o seu bebê e ela nota que, mesmo que o bebê mame bem, que ele esteja bem saciado e que ela ainda tem leite. É essa mãe que é a nossa doadora em potencial. E um dos primeiros critérios é que ela esteja amamentando o seu bebê e que o seu bebê esteja ganhando peso direitinho. Essa mãe é a nossa doadora em potencial. Ela pode estar ligando para o nosso banco de leite para a gente ir levar o kit de doação e ela começar a coletar esse leite. Há 15 anos, a Santa Casa de Misericórdia conta com uma parceria de grande importância. São os militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará que juntos realizam o projeto Bombeiros da Vida. O projeto consiste em rotas que vão nas residências buscar os leites doados e orientam as mães sobre a melhor forma de fazer a ordem a fim de que esse leite seja completamente aproveitado. A gente percorre 55 bairros de Belém. A gente chega, faz a rota, no caso, de segunda-feira, do Guamá. A gente vai para o Guamá e vamos fazer essa rota. E a gente leva esse kit para a mãe. A mãe é só de alta produção, só tem que ter aquela excessa. A gente não quer tirar o alimento do bebê dela. Então, a gente leva o kit para ela, que é esse kit aqui, esterilizado aqui na Santa Casa. E vai ensinar como ela vai ordenhar, como ela vai armazenar esse leite. E esse leite vai ficar durante oito dias na casa dela. Esse leite vai ficar até o 12º dia. Sobrando três dias para fazer teste de laboratório. E ela vai fazer essa ordenha em local privado, em local geralmente que ela dá mama para o bebê, sempre após a mamada do bebê. Ela dá longe do banheiro, longe de animais. De todo tipo de bactéria. E aí, conforme for a produção dela, ela vai enchendo esse vidrinho. Tem doadora que tem excesso, a gente deixa um, dois, três, quatro, cinco vidros. Atualmente, o projeto Bombeiros da Vida tem 201 doadoras cadastradas. Um número baixo para uma demanda tão grande. O ideal é que se tenha entre 350 a 400 doadoras. Tem uns cinco ou sete meses atrás que a gente está um pouco na baixa. Atualmente, nós temos 201 doadoras cadastradas. Então, a gente percorre 55 bairros de Belém, que é um número muito baixo. Então, por esse motivo, nós estamos solicitando a mãe que tem acesso, que possa nos ligar, que possa nos ajudar nessa campanha, para poder aumentar essa arrecadação. E, consequentemente, a gente conseguir suprir a necessidade do leite materno, que é tão precioso para os nossos recém-nascidos internados aqui na Santa Casa. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, enviando sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas. Envie também fotos de locais que você gosta aqui da cidade. E nós mostraremos no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Você pode enviar pelo WhatsApp. O número é o 988023444. Vamos ver as fotos de hoje? A primeira foto foi enviada pela Cleuma, do bairro do Tapanã, em Belém. E a foto é na Igreja Matriz São Samaritano. A segunda foto é do Júlio Leandro, que mandou a foto da tia Maria Francês, que completou recentemente 66 anos de idade. Parabéns, então, à dona Maria Francês. E a terceira foto de hoje é da Rosa Favacho, reunida com as irmãs e os pais em Vigia, na cidade de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense. Essas foram as fotos de hoje. A gente lembra você que você pode participar com a gente pelo WhatsApp. O número é o 988023444. As mães que quiserem doar podem se cadastrar pelos telefones 0800-727-2057-4009-2212-4009-2311. Este último com atendimento 24 horas. Devido a um problema técnico ocorrido no setor de tecnologia e informática na última sexta-feira, o DETRAN prorrogou até a próxima segunda-feira o prazo dos serviços de vistoria de veículos, recibos de transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e semireboque e de processos de habilitação de motoristas, com datas de vencimento no período de 5 a 10 de fevereiro. A prorrogação foi publicada na portaria de número 396 no DETRAN. O documento também determina que não sejam cobradas as diárias referentes ao mesmo período de veículos retidos nos parques de retenção da instituição localizados na capital e no interior do Estado. No período de 5 e 10 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a operação de carnaval, no estado do Pará, assim como em todo o país, foi constatado redução nos registros de acidentes e mortes em comparação com o período de operação carnaval do ano passado. De acordo com a PRF, no período foram registrados 39 acidentes de trânsito, 29% a menos que em 2015. 41 pessoas ficaram feridas, um aumento de 17% em relação ao ano passado. Duas pessoas morreram, uma redução de 250%, considerando que em 2015, sete pessoas foram vítimas de acidentes. Dos 39 acidentes registrados, 21 ocorreram na BR-316 e 9 entre os quilômetros 0 e 20, sendo nenhum deles com morte. Durante as ações de fiscalização, foram registrados 948 infrações de trânsito, sendo 257 delas por excesso de velocidade, 152 por ultrapassagens indevidas, 54 veículos foram retidos por apresentarem irregularidade na documentação e nos equipamentos obrigatórios. 19 carteiras nacionais de habilitação foram apreendidas. Você conhece a gameterapia, uma prática ainda pouco convencional que tem ajudado pacientes no estímulo à fisioterapia? A gameterapia contribui na recuperação de pacientes vítimas de acidentes com traumatismo aqui no Estado. Quem diria que de vilão e dor de cabeça para os pais, o videogame viraria ferramenta de recuperação de pessoas vítimas de acidentes? Pois é, virou e faz toda a diferença. Ao invés de brincadeira, ele virou terapia, a gameterapia. Bom, a ideia foi fazer um complemento da fisioterapia convencional, né? A gente trazer esse recurso novo que a gente tem hoje no tratamento dos pacientes, então, para fazer um complemento das sessões de fisioterapia com os nossos pacientes. Os jogos variam de acordo com a necessidade de cada paciente e os níveis alteram de acordo com a evolução na recuperação. A gameterapia é acompanhada sempre por fisioterapeutas e o próprio fisioterapeuta vai determinar qual o tipo de jogo que o paciente vai estar fazendo. Então, a gente pode trabalhar tanto membros superiores quanto membros inferiores, o controle de tronco, fortalecimento. Então, tem uma série de jogos e cada jogo tem a sua característica. A gameterapia surgiu em 2008 no Canadá como forma de melhorar o tratamento dos pacientes que já faziam a fisioterapia tradicional. Há cerca de seis anos foi adotada aqui no Brasil e há três meses aqui no Hospital Estadual Galileu. O resultado dessa, digamos assim, brincadeira tem sido bastante positivo. O grande objetivo dela é fazer com que as sessões de fisioterapia sejam com uma aderência melhor, fazendo com que o paciente se sinta mais interagido com a sessão, então ele se sente mais divertido, ele se diverte ao longo da sessão. E isso faz com que, melhorando a adesão ao tratamento, obviamente, nós melhoramos os resultados do tratamento dele. Dona Maria nem sempre está de bom humor, mas basta ligar o videogame que tudo muda e ninguém ganha ela no boxe. A interação com a equipe e a evolução da sua recuperação são nítidas. Eu acho divertido que fica assim, formavelmente no braço, fica assim, formavelmente no braço. Eu acho divertido, acho divertido. Dona Zeneide tem problemas respiratórios. Está no hospital há alguns dias. Chegou em crise de asma, mas hoje quase nem usa mais o oxigênio. Ah, quando era antes eu não estava fazendo nada, nada, não podia nem andar, não podia nem me mexer quase na cama. Agora não, já converso. Isso, já está bastante, já está 100% já. O custo do aparelho com todas as suas plataformas é pequeno diante do retorno que ele promove. A proporção do custo-benefício é muito grande, o benefício que a gente tem, né, em virtude do custo inicial, e também não tem um custo contínuo, né, teve o investimento inicial e agora a gente só tem que fazer o acompanhamento para tratamento dos pacientes, né. Desde 2014, o Pará vem se mantendo entre os estados brasileiros com maior cobertura vacinal contra a febre afitosa com o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal. Os resultados da etapa da campanha estadual do ano passado foram vacinados 98,89% do rebanho paraense. Para manter-se livre de afitosa com vacinação, segundo o meta exigida, o Estado precisa ter um índice de, no mínimo, 90% de vacinação. Essa etapa da vacinação alcançou 108.102 propriedades cadastradas pela AD Pará em 128 municípios paraenses. Agora vamos falar de um trabalho que há mais de meio século busca a inserção de pessoas com deficiência. A APAE está presente em 30 municípios do Pará. Aqui em Belém, ela existe há 52 anos. A instituição é um movimento social que luta pela dignidade e inclusão de pessoas com deficiência. A APAE Belém existe há mais de 50 anos e realiza um trabalho especializado com seus alunos que possuem algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou múltipla. Para defender os direitos dessas pessoas, foi que a instituição surgiu. Então surgiu, a APAE surgiu no Rio de Janeiro, na década de 50, devido a uma grande necessidade de as pessoas com deficiência intelectual, naquela época com a denominação de excepcionais, serem incluídos na sociedade. Com a vinda de uma mãe diplomata norte-americana, ela reuniu um grupo de mães e amigos e no Rio de Janeiro, então, foi implantada a primeira APAE, que é a APAE do Rio de Janeiro. Aqui são atendidas 400 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Os exercícios são divididos em duas partes, a reabilitação e a atividade educacional especializada. Cada atividade acaba se tornando a diversão dos alunos. Amanda tem dois anos e há mais de um ano faz tratamento na APAE, o que é motivo de orgulho para a mãe. Depois que ela começou a ser atendida pela APAE, ela melhorou bastante, desenvolveu, ficou uma criança mais esperta para o mundo, ela é uma criança que é saudável e melhorou em tudo, o relacionamento na família, para uma mãe isso é tudo, a ver o desenvolvimento do seu filho, ela poder fazer, viver, poder descobrir o mundo, ter perspectivas, ter melhoras. Isso é importante, tanto para a família quanto para a criança. Em média, trabalham 100 profissionais da área da saúde, entre eles fonoaudiólogos e terapeutas, como Alda, que há 16 anos trabalha na APAE. Então, nosso trabalho é em equipe, a gente tem vários profissionais trabalhando, atuando para o desenvolvimento da criança. Não é só o terapeuta, mas o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, a equipe toda. E a criança, ela se desenvolve muito a partir do momento que os pais tomam consciência da importância do estímulo, da estimulação precoce. Promover a melhoria da qualidade de vida e fazer a inclusão social de pessoas com deficiência é o que faz a APAE. Por meio de inúmeras atividades aqui desenvolvidas. Olha, muitas lutas já foram realizadas e muitas conquistas foram realizadas. A APAE, nesses últimos anos, ela tem desenvolvido muito. A nossa estrutura física, ela tem ganho novos espaços, novos programas. Então, nesses últimos anos, tem sido muito bom os ganhos aqui da APAE de Belém. Todos os dias, a gente tem horários para as mães, dias de atendimento. Então, aquelas mães que participam, que são atuantes no desenvolvimento, a gente vê o crescimento dessa criança. E a gente mostra para elas, com o trabalho, com a participação da criança e a mãe, elas percebem isso todos os dias, esse desenvolvimento. Então, vem pequenininho, bebezinho, não está andando, não está sustentando a cabeça. De repente, essa criança está andando, está sorrindo, está descobrindo o mundo. Então, é uma conquista não só da criança, mas a conquista de todos nós. Segundo a terapeuta, é importante que os pais deem continuidade ao tratamento, para o melhor desenvolvimento do aluno. A gente conscientiza desde o primeiro momento da avaliação. Quando a gente faz a avaliação, a gente fala que a primeira prova de amor é a busca do atendimento. E a gente mostra para essa família que a criança é uma criança, independente do diagnóstico que ela apresenta. Então, o amor independe disso. O amor é, acima de tudo, incondicional. A APAE tem vários canais na mídia para propagar cada vez mais o trabalho desenvolvido pela associação. É importante que a APAE tenha o acesso à mídia para a divulgação do trabalho, para mostrar à sociedade, que é muito remitente em conhecer as suas diferenças, ver que um trabalho sendo feito desde a idade mais precoce, esta pessoa tem grande oportunidade, tem grande chance de ter a sua autogestão. e a pessoa tendo autogestão é fundamental para a sua inclusão na sociedade. Após 13 anos afastada dos palcos, a cantora e compositora paraense Sônia Nascimento retoma sua carreira musical. Ela é a nossa convidada do Bate-Papo Musical desta sexta-feira. O nosso Bate-Papo desta sexta-feira vai falar sobre sonhos realizados, retomada de projetos, e claro, de muito amor na companhia da cantora e compositora paraense Sônia Nascimento, que está aqui ao meu lado. Sônia, muito obrigada por conversar conosco. Você que está lançando o CD Invento, que é o seu primeiro CD da carreira, né? O que ele significa para você, Sônia? Olha, ele significa a realização de um sonho, né? A reconstrução de uma história, um recomeço, um reinvento de uma história como artista, como mulher, como profissional, que hoje eu já me considero até uma profissional que trabalha com elaboração de projetos, com captação de projetos, que você termina tendo que aprender a fazer tudo isso para poder fazer a sua história acontecer. A gente optou por fazer um CD onde ele contasse uma história. Então a gente começa com Viver de Brisa, que é uma canção minha, com o Renato Torres, que fala do meu sonho de querer voltar a cantar, da voz. E termina com Algumar, que é uma música também do Renato Torres, com Edir Gaia, que fala do porquê cantar. Agora você retomou a sua carreira, você passou mais de um ano nesse projeto do CD, do Invento. E agora? O CD está aqui, está lançado já, a partir de agora. Quais são os projetos? Olha, os projetos é fazer show, fazer show, fazer show, para poder vender o CD, né? E para fazer as pessoas conhecerem. A gente terminou lançando no começo de outubro, mas veio fazendo algumas coisas que anteceder o lançamento. Mas assim, o Invento, ele já criou pernas, já criou asas, ele já está em todas as plataformas de música da internet. Então, quem quiser ouvir de qualquer lugar do mundo, pode ouvir. É só jogar lá, Sônia Nascimento, Invento, que você vai encontrar. Na minha fanpage, no Facebook, que também é Sônia Nascimento oficial. Eu sempre saio, mando para muita gente CD. O primeiro CD, ele é um cartão de visitas, você se apresenta levando este trabalho. Então, você tem que levar o trabalho, mandar o trabalho para as pessoas que produzem música, que fazem a música acontecer pelo Brasil, pelo mundo. São jornalistas, produtores e especialistas em música. O trabalho está aí, a gente acha super bonito. Não sei se o seu João vai achar, ou a dona Maria vai achar, né? Mas a gente tem que mandar, tem que mandar para eles ouvirem. Sônia, muito obrigada por conversar conosco. E se você é aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.